Sr. Presidente, Sras. Deputadas, Srs. Deputados, regresso ao tema dos nossos dias da crise financeira internacional, com consequências já visíveis do ponto de vista económico, mas ainda no seu início, infelizmente, todos nós sentiremos a gravidade dessas consequências. Particularmente nos primeiros sinais já de contração do comércio internacional, da perda generalizada e em cascata do crédito, de diminuição previsível de investimento. Portanto, tudo isso são um conjunto de consequências que nós estamos apenas a lubrigar o seu início, o desenvolvimento de uma crise. E o facto é que neste momento em que todos sentimos esse impacto mundial, não podemos de uma penada dizer falhou o mercado, falhou a supervisão, já passou, não vamos diabolizar o mercado. Não pode ser este o discurso. É o momento de uma crítica direta, frontal, a um sistema financeiro que absorveu nos últimos dias, nas últimas semanas, massas gigantescas de dinheiro dos Estados, dos bancos centrais, para proteger acionistas e gestores que foram os principais responsáveis por essa crise financeira. E isto não é um caso de sumenos quanto todos os povos, populações e países onde esses factos estão a dar e em grande cadeia e em extraordinária dimensão, são povos que têm nos últimos anos suportado sucessivamente programas de corte na despesa social, nos serviços públicos, na diminuição dos salários reais, em nome de uma austeridade, em nome de equilíbrios orçamentais, em variedíssimos países da União Europeia, até também nos Estados Unidos, e agora verifica-se que há massas gigantescas de dinheiro para salvar os bancos, mas não houve para os programas sociais, não houve para os serviços de saúde, não houve para tudo aquilo que era necessário realmente para o desenvolvimento da cidadania e de políticas de solidariedade para o cidadão comum nesses países. E, portanto, não é um problema de um acidente de percurso do capitalismo, é o problema da própria face do capitalismo, da sua falta de ética, que está agora aqui a debate. Os neoliberais que nós por estes dias encontramos tão poucos, tão enverunhados que andam, querem discutir a ética, querem arranjar uma espécie de 10 mandamentos para as entidades de supervisão, um novo decálogo para o capitalismo. Há pouco verificou-se aqui que esse debate é ainda um debate impossível, ainda não saltou a luz acerca dessas questões e de que propostas têm os neoliberais hoje em dia. Mas é preciso chamar a atenção, fazer uma crítica veemente aos socialdemocratas, porque eles estão na origem desta crise. Quando há 20, há 30 anos, os socialdemocratas abdicaram da sua posição de regulação do capitalismo a partir do Estado e decretaram e acompanharam e deram a mão aos liberais para a independência dos bancos centrais e para a constituição dessa galáxia de entidades independentes reguladoras ditas de supervisão, que aliás são falhança absoluta. Em Portugal são até, e digo com toda a responsabilidade, uma anedota, como se viu no caso do BCP, e toda a opinião pública sabe disso, essa entidade múltipla de supervisão, de facto independente do Estado, mas absolutamente dependente do mercado, está na origem do paracocismo extraordinário desta crise. E, portanto, os socialistas, os socialdemocratas, que deram a mão aos neoliberais nestas questões, hoje têm que pôr a mão na consciência e perguntaram onde é que levam essas independências dos bancos centrais, das entidades de supervisão, todas elas em conjunto. Porque isso foi uma cambalhota histórica das posições dos partidos socialistas e hoje está na altura de pedir contas e de fazer esse balanço. Como está na altura de pedir contas e fazer balanço, há multiplicação dos offshores, que é também uma outra forma de demissão do Estado. Demissão fiscal, demissão nas transações internacionais, outra forma de demissão do Estado. E, portanto, aqui é preciso atacar forte e feio naquilo que era o coração do neoliberalismo aplicado ao Deus, mercado dos capitais, que já aqui foi incensado neste debate e nesta sala. Mas, senhoras e senhores deputados, e em especial senhores deputados do Partido Socialista, não vale a pena vir dizer sucessivamente, de uma forma envergonhada, que a crise é internacional, felizmente não nos atinge muito e pouco há a fazer. Não, há aqui responsabilidades evidentes do nosso Governo. E um desafio, um desafio absolutamente necessário, urgente, imediato. As taxas de juros que os portugueses não aguentam, no crédito à habitação, nas pequenas atividades económicas, são determinadas pelo Banco Central Europeu, o tal que é independente, o tal que não subordina o poder económico ao poder político, como, aliás, prescreve a nossa Constituição e prescreviam praticamente todas as Constituições na Europa de pós-guerra. Esse Banco Central Europeu é que determina essas taxas de juros. Mas porquê que o Governo português, em associação com outros governos ou não, numa situação excepcional, absolutamente extraordinária, não toma uma iniciativa política? Será que estão totalmente de joelhos em relação ao Banco Central Europeu? Numa altura destas, numa crise destas, quando as pessoas veem as prestações das casas a aumentar da forma como aumentam? É esta a resposta do Governo português? Eu acho que é razoavelmente irrelevante saber os estados do humor do Ministro Manoel Pinho. Mas não é irrelevante saber se o Governo português tem uma atitude na União Europeia. E bem assim, em relação ao Programa de Estabilidade e Crescimento, será que não o querem renegociar? Será que não querem, antes da apresentação do Orçamento de Estado, apresentar em Bruxelas outras metas para o déficit? Criar algum desafogo no Orçamento do Estado para o próximo ano? De maneira a ter realmente medidas anticíclicas? E não uma fantasia de medidas anticíclicas, que é aquilo que nós temos tido até agora. Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, eu creio que é preciso enfrentar esta crise e é preciso não deixar passar esse embuste do Primeiro-Ministro, que a crise é internacional, está tudo lá fora e cá dentro não há responsabilidades nenhumas. Pois existem. E o déficit neste momento é de política e é de iniciativa política por parte do Governo. E é isso que eu conclamava à bancada do Partido Socialista. é que se ergam porque há que fazer alguma coisa no contexto da situação nacional e da aflição de muitas das famílias portuguesas.